Em São Domingos das Dores, também no Vale do Rio Doce, a Polícia Militar foi acionada para ir a uma escola da rede estadual porque um estudante foi flagrado com uma réplica de arma de fogo. De acordo com o boletim de ocorrência, o aluno de 17 anos não usou o simulacro para ameaçar os alunos nem os professores, mas ele mostrou para alguns colegas no intuito de se exibir. A notícia então se espalhou pela instituição e chegou ao conhecimento da diretora escolar. Após buscas, encontraram a réplica de pistola dentro da mochila do adolescente. Ele disse que a encontrou na rua e que depois iria entregar para a polícia. Os pais do aluno foram comunicados e foram até a escola, junto com um representante do conselho tutelar. Tendo em vista que o fato não configurou o crime, o adolescente foi entregue aos pais. O simulacro foi apreendido e entregue na delegacia de polícia civil.